MEGA SPACE Você é louco, hein? A empresa hoje trabalha com o que? Nós somos uma empresa de Jaú, São Paulo, interior de São Paulo Nós somos fabricantes de implementos rodoviários Elementos montados sobre chassis de caminhão A gente fabrica comboios de abastecimento e lubrificação oficinas volantes, caminhões pipas que atendem a mineração, o mercado sul crocoleiro, terraplenagem e construção Falamos em terraplanagem, estamos numa terraplanagem fantástica nesse paraíso chamado MEGA SPACE, gostou? Perfeitamente, hoje nós estamos inaugurando a nossa empresa na feira Estamos gostando bastante, enxergamos um potencial enorme na feira bem como em Minas Gerais, onde a gente tem bastante clientes já consagrados aqui no estado de Minas Você gostou do espaço? Gostamos bastante do espaço Agora, a feira é uma questão de dias para poder pegar, né? E esse primeiro dia já foi um dia que bombou, né? Já, já foi um dia que bombou, tivemos resultados ótimos prospecções boas aqui da feira Estamos gostando bastante, sim Junto com a gente na Expo Mare 2010, Impacto!